Agora tá frio. Agora tá ventando, gelado. Haja imunidade, né? Então, não tem que aguente. Então, realmente a questão ambiental e a questão clima tá complicado no mundo, né? Bom, segurança pública, segurança... Eu falo sempre que Itu, eu acho uma cidade muito segura, muito tranquila. É óbvio que tem problemas, tem assalto, tem roubo, tem furto, tem assassinato. Tem o que tem em todo lugar. Mas Itu, como eu falo, eu sou de Sorocaba e é muito mais, muito menos comum. É que eu sempre brinco, eu falo, na Sorocaba todo mundo foi assaltado já. Aqui tem várias pessoas que eu conheço que nunca foram assaltados. E um assalto é um trauma, né? Porém, quais são suas principais propostas pra melhorar a questão da saúde e, desculpa, da segurança pública? Teve até uma pergunta aqui que era a questão da GM, da GMC, é isso? Deixa eu ver se foi. Eu já emendo junto essa pergunta aqui. Aqui, ó. Vitor Antônio Leitão Freitas Freitas, tá assim. Boa noite. Fala sobre a GCM. Qual a sua proposta? Se vai chamar mais guardas? Acho que talvez contratar mais guardas. Então já entra mais ou menos nessa pergunta aqui. Com certeza. A gente tem que fortalecer as nossas forças policiais. Nós temos que melhorar o armamento, temos que equipar, temos que ver a questão salarial, porque tem muita questão interna. Porque o prefeito, muitas das vezes, dá o privilégio pra alguns guardas e deixa os outros que tem tempo de carreira e não tem um acréscimo no seu salário e ficam desmotivados. Então nós vamos ter que trabalhar tudo isso pra gente poder melhorar e ampliar. E logicamente, o concurso aí tá no válido, nós vamos sim buscar trazer mais guardas para o nosso time de segurança. Mas o que eu quero fazer, e vai ser a nossa principal bandeira na área da segurança, vai ser o COI. É um programa que tem em Dayatuba, que é o Centro de Operações Integradas. Eu fui até visitar algo parecido em Sorocaba, porque você melhora a muralha de câmeras. Então nós temos que melhorar o número de câmeras na cidade, ampliar, pra que a gente possa ter um bom monitoramento. E aí dentro dessa sala, eu quero ter um integrante da Polícia Militar, o integrante da Guarda Municipal, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Pra que a gente possa atuar de forma integrada. Então você vai ver o tipo de situação que tá ocorrendo, pra que a pessoa especializada naquela área possa dar a resposta de forma mais rápida. É um fogo? Aí Defesa Civil? Pá, aciona. É um acidente? É o Corpo de Bombeiros? É um problema de segurança? Quem vai resolver é a Guarda? É a Militar? E aí a gente poder dar uma resposta mais rápida nesse sentido pra população. Inclusive, nós vamos avançar que até então o Itu não tem esse convênio, que é um convênio importantíssimo, que é o SAMU. O SAMU hoje tem a sua central em Sorocaba, atende várias cidades da região e Itu não é conveniada. Até esses dias foram entregues aqui em Salto várias ambulâncias. Inclusive o SAMU são ambulâncias UTIs e é um médico, é um profissional da área que faz o socorro e que ajuda muito o Corpo de Bombeiros. E eu quero dizer pra você do outro lado que a gente estando na prefeitura, a gente vai fazer o convênio e vamos trazer o SAMU pra nossa cidade. Então a gente com essa integração, a gente vai conseguir dar uma resposta mais rápida. E nos bairros mais distantes, por exemplo, você pega um portal do Éden, ponta lá, divisa com Sorocaba. Ou Potiguara aqui também, divisa já com Porto Feliz. Vamos voltar com o posto da Guarda Municipal. Já tinha, tiraram. Então nós vamos rever essa questão. Nós vamos voltar com a patrulha rural. Nossa área rural está abandonada. Inclusive eu fiquei até abestado de ver que nós temos uma caminhonete zero, zero quilômetro. Está lá na garagem da prefeitura e ninguém dá utilização pra esse veículo que poderia ser utilizado na área rural. Então nós vamos voltar também com a patrulha rural. Lógico que também esse trabalho nos bairros, que a própria comunidade ali, os vizinhos eles fazem, que é o programa Vizinhança Solidária, pra poder também monitorar essa questão de furtos ou de roubos, nós vamos incentivar. Então eu acho muito importante isso também, pra que nós possamos aumentar o nível de segurança na nossa cidade. Porque, olha, eu vou falar pra você, eu já fui assaltado. Aqui e tu? Aqui e tu. É raro eu escutar isso. Inclusive foi no centro ali, eu estava gripado. Eu saí, estava chegando de São Paulo, da Assembleia Legislativa. Aí eu parei ali na...